Galera, nós vamos fazer uma trilhazinha aqui agora, deve ter uns 300 metros, porém íngreme, tem uma subidona ali, e aí nós vamos tentar conseguir alcançar o cume das três pedras, vamos tentar, acompanha aí a trilha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva. E aí pessoal, gostaram do passeio? Nós gostamos. Nós gostamos, né amor? Muito lindo aqui, né? Muito lindo. Só 10 reais pra você ter essa paisagem incrível. Passar o dia aqui, ó. Subir lá no pico. Ah, vocês viram, né? Cada imagem linda. Eu vou colocar algumas fotos aí também. Mirante. Mirante. Três pedras. Três pedras. Recomendado. Dica então. Fica aqui em Bofete. Ou Bofete, não sei como pronuncia. A gente vai deixar na descrição. Informação, contato. Tem camping também. Quem quiser já ficar aqui, passar o dia, o final de semana, compensa. É só 20 reais o camping. Tem estrutura de banheiro. É muito arborizado ali. É a área plana ali, né? Gramadão assim, ó. Vale a pena. É muito lindo. Muito show. E no pé ali do Mirante, né, gente? Vamos finalizar aqui o passeio. Se a gente for pra algum lugar ali, cachoeira, indiana, a gente mostra. Se não, finaliza por aqui, beleza? Ah, e agradeceu o pessoal pela receptividade. Deixar gravar aqui pra gente a atração. Show de bola, hein? Valeu, galera. Até mais, gente. Tchau. 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 Agora eu vou dar de mamar pra eles, hein? Tchau.